Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jaburi e vamos aqui apresentar o especial do Meia Noite Pequim e o papo hoje vai ser sobre o leilão do 5G e foi dada a largada para esse leilão aqui no Brasil. Quais são as implicâncias disso a nós? O que implica o 5G? Vamos trocar uma ideia a respeito, bora lá? Então, foi aberto o leilão do 5G no Brasil, está dada a largada para esse leilão, né? As pessoas se perguntam o que significa o 5G e eu tenho algumas definições mais gerais para trazer para vocês. Acho que uma delas é a questão do nosso próprio dia a dia, que se trata de uma plataforma que ela acelera, vamos dizer assim, a internet em 100 vezes. Ou seja, vocês imaginem, por exemplo, a diferença entre o 4G e o 5G de velocidade, download, ser 100 vezes maior. É uma aplicação, assim, que vamos sentir na primeira hora que tivemos contato com essa nova plataforma de internet, né? Mas não é somente disso que se trata, né? Ou seja, isso é algo que também demora para chegar, não vai ser tão discutido. Por exemplo, se os chineses ganham esse leilão, não é amanhã que começa a ter isso. Acho que é um processo que não é um processo rápido, ou seja, de instalação de antenas, etc. Ou seja, tem toda uma infraestrutura a ser instalada em torno do 5G que não é uma infraestrutura fácil, vamos dizer assim. Então, não é para amanhã isso daí. Mas o leilão nos indica a necessidade de nós discutirmos algumas coisas em torno do 5G. Eu acho que a primeira delas são as possibilidades que o 5G tem aberto, por exemplo, para os chineses. E eu tenho dito muito isso, que é o seguinte. A China nos últimos 40 anos, desculpa, nos últimos 40 anos de reforma abertura, mas nos últimos 15 anos de políticas industriais voltadas à criação de tecnologias próprias, né? E essas políticas industriais resultaram nos surgimentos de grandes plataformas, como por exemplo o 5G, como por exemplo o Big Data, a inteligência artificial, agora o supercomputador quântico. E o que os chineses estão fazendo com isso, ou seja, eles estão utilizando essas plataformas, e durante a pandemia ficou muito evidente isso, elas têm sido utilizadas para ampliar a capacidade de planejamento econômico do país. Ou seja, você tem condições de reunir muitos mais, muito mais dados de forma simultânea, de forma simultânea, e a reunião de muitos dados possibilita maiores possibilidades para um planejador econômico, para um economista de projeto, elaborar o grande planejamento, elaborar um projeto, ou tomar decisões de forma muito mais rápida em matéria de planificação. Ou seja, isso significa que essas plataformas, elas capacitam o país, o Estado a elevar o domínio sobre a própria natureza. E eu chamo isso, voltando a falar sobre isso, essas plataformas, elas são a base do que eu chamaria de nova economia de projetamento, ou seja, a possibilidade de você planificar a economia em outro patamar. Então eu acredito que aqui no Brasil, por exemplo, essa discussão do 5G não deveria ficar apenas na discussão sobre a corrente de dados, sobre quem vai ter o monopólio sobre isso, ou a velocidade da internet. Eu acredito que ela seria muito mais interessante se essa discussão sobre o 5G estivesse conectada com políticas industriais voltadas à expansão desse tipo de tecnologia, e não somente isso, a expansão da utilização desse tipo de tecnologia para fins de elevação da produtividade do trabalho, e de planificação da nossa economia. Evidentemente que não é esse tipo de preocupação que passa pela cabeça do Bolsonaro, ou do governo Bolsonaro, né? Infelizmente as coisas não são assim no Brasil, tá? Eu acho que ela envolve uma polêmica muito grande, porque na verdade os chineses, eles ultrapassaram os americanos em uma tecnologia, ou seja, que é uma tecnologia que amplia em 100 vezes a velocidade da internet, os americanos ficavam com a chamada mão na brocha, sem saber o que fazer. E a única coisa que eles puderam fazer é contra, vamos dizer assim, essa investida chinesa nesse campo do conhecimento, nesse campo da técnica, é colocar que chineses, eles podem se utilizar do monopólio que eles têm do 5G, em grande parte um próprio monopólio, para o quê? Para ter acesso à informação de cidadãos, enfim. Essa coisa toda que envolve, as questões que envolvem o armazenamento de dados. A grande questão é que até agora nem Donald Trump, nem Joe Biden, ninguém comentou, trouxe a prova que os chineses utilizam essas possibilidades em torno do 5G para fins de espionagem, para armazenamento de dados ou roubo de dados dos outros países, etc. Então eu acho que essa é uma questão que tem um olhar, vamos dizer assim, de política e industrial, que nós deveríamos ter em torno disso, um olhar de planejamento econômico em torno dessa questão do 5G, mas também aproveitar essa rusga estratégica que existe entre China e Estados Unidos para impor algumas condições. Ou seja, quais são as empresas que vão participar desse Lilão no Brasil? Quais são as contrapartidas, por exemplo, se a Huawei ganha essa concorrência, o que é muito provável dela ganhar? Eu acho que o Brasil está perdendo com o governo Bolsonaro uma oportunidade que é única, que é única de perceber que existe uma grande guerra comercial e tecnológica, entre aspas, que a gente já discutiu isso, né? E aproveitar que o Brasil é um país único no mundo, ou seja, só olhar no mapa o mundo e você ver o tamanho do Brasil numa região estratégica do mundo, e basear a relação de um Lilão como esse com troca de interesse. Ou seja, se os chineses querem entrar no mercado brasileiro de 5G, quem venha com contrapartidas? Por exemplo, a transferência de tecnologias, o treinamento do pessoal nosso, para que nós tenhamos nosso próprio 5G no futuro. E quem sabe uma grande parceria com os próprios chineses em torno do 6G, que é algo que já está muito próximo do horizonte dos chineses, o 6G. Eu acho que o Brasil poderia exercitar essa visão estratégica com os chineses, além de outras possibilidades com esse tipo de leilão. Então, dada a sensibilidade do que está em jogo e dada a sensibilidade e os perigos que estão compostos no mundo hoje, o Brasil tira muitas vantagens em torno disso. Ou seja, o Joe Biden não quer que o Brasil aceite, por exemplo, a Huawei como fornecedora de plataforma 5G no Brasil? Ou que os americanos oferecem a nós? Porque, por exemplo, eu me lembro muito bem que o Bolsonaro, ele passou a importar álcool de milho dos Estados Unidos para poder ajudar a reeleição do Trump. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam taxando o nosso aço. Então, eu acredito que o Brasil poderia também chantagear muitos dos Estados Unidos em relação a isso. Ou seja, vocês não querem que os chineses entrem aqui? O que vocês têm a nos oferecer? Porque é assim que as grandes potências, o grande jogo internacional se dá. Exemplo disso é que o Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, naquela disputa entre Estados Unidos e Alemanha, ou seja, em quem que o Brasil iria apoiar na Segunda Guerra Mundial ou os nazistas ou os aliados, o Brasil conseguiu arrancar a Companhia Siderúrgica Nacional dos Estados Unidos. Na disputa entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, o Brasil tirou todas as vantagens possíveis e imagináveis dessa disputa. Tanto é que o Brasil constrói um parque industrial em 50 anos, único no mundo, pela velocidade com que esse processo foi dado. Graças ao ambiente geopolítico que propiciava com que o Brasil tirasse vantagens dessa disputa estratégica entre os Estados Unidos, entre bloco socialista e bloco dos Estados Unidos. A mesma coisa se coloca hoje. Ou seja, da mesma forma como os chineses têm essa plataforma 5G, nós poderíamos também, com os chineses, eles nos auxiliarem para a nossa produção de chips, por exemplo. Tem a Ceitec no Brasil que produz chips, que ela está sendo desmontada pelo governo Bolsonaro. Os chineses têm alguma tecnologia avançada nesse sentido, não tem a última geração, porque isso é uma outra discussão. Mas eles poderiam fazer parte de um projeto em torno da geração de chips brasileiros de 7 a 10 nanômetros, por exemplo. Fora, enfim, existe uma infinidade de possibilidades abertas do Brasil se utilizar desse leilão para tirarmos amplas vantagens, seja dos chineses, seja dos americanos. A opinião que eu tenho é de que não vai acontecer nada disso. Ou seja, infelizmente o Brasil vai olhar no seu curto prazo, ou seja, vai ver esse leilão somente com o olho no olhar no curto prazo. Não tiraremos vantagens nenhuma dessa competição estratégica entre os Estados Unidos. O que isso é muito lamentável, é triste, e é demonstração de um país que não tem a menor visão de futuro, a menor visão de projeto nacional, a menor visão estratégica. Então, de forma imediata, eu acho que eu fico por aqui com essas anotações sobre as possibilidades que o 5G abre para políticas industriais do Brasil, para o planejamento da economia, essas questões geopolíticas. E o que está em jogo nisso, que é um pouco a disputa entre os Estados Unidos e como o Brasil deve se posicionar em relação a isso. Eu sou contra o Brasil ter enlhamento automático com a China e também com os Estados Unidos. Eu acho que nós temos que ter uma política muito própria para lidar com essas duas potências e está aí uma oportunidade de ouro diante da gente de nós jogarmos uma contra a outra para tirarmos grandes vantagens. Não vai acontecer nada disso, infelizmente. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.